Olá meus amigos da TV Isolar, estamos aqui para mais um dia de gravação, gostaria de agradecer a sua companhia. Hoje nós estamos aqui em Minas Gerais, em Uberaba, juntamente com o Marcelo Barçante, que vai compartilhar conosco o conhecimento sobre ovinocultura. É um prazer receber você aqui da TV Isolar, aqui na nossa propriedade, em Uberaba, Minas Gerais. Eu sou zootecnista, especializado na área de ovinocultura, trabalho nessa área desde 2003. Então já temos um pouco de experiência na parte de nutrição, manejo, sanidade, instalações, pastagem, enfim. Em todos os assuntos que envolvem ovinos, a gente tem trabalhado esses anos todos e adquirido um pouco de experiência. Então a gente vai fazer várias perguntas para o Marcelo, acompanha os vídeos e também já se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe e se você tiver dúvidas, mande para a gente, que o Marcelo vai fazer no mínimo um vídeo por mês em resposta a perguntas que vocês possam mandar sobre ovinocultura. O porquê de usar a cerca elétrica para ovinos? A primeira coisa, um benefício da cerca elétrica seria a economia. Se você for fazer uma cerca convencional para ovinos, se for de arame farpado, você vai gastar de 10 a 12 fios de arame farpado, pregar todos esses arames, o grampo, no morão, certo? Então é um trabalho grande e você vai gastar, além desse tanto de fios, o poste, o morão de 2 em 2 metros. Com a cerca elétrica, você vai usar 4 fios, o primeiro fio do solo 20 centímetros e os demais 25. Porém essas alturas podem variar conforme raça ou sua preferência e tudo, mas eu uso nessas alturas aqui que eu acabei de falar. Se você for usar a cerca paraguaia, seria também 10, 12 fios. Aí o espaçamento 4 metros, então vai gastar muito material, muita mão de obra. Então a cerca elétrica para ovinos, você tem essa economia de material. Esse é o fator. A facilidade, se for uma cerca móvel, você com um vergalhão, com um isolador, você pode mudá-la de lugar, já uma cerca fixa não tem como. Então essa é a explicação mais clara aí sobre o porquê se usar cerca elétrica para ovinos. Melhora o manejo ou não melhora o manejo com cerca elétrica? Com certeza melhora, porque você tem a facilidade de piquetear a sua área, fazer subdivisões em piquetes menores para você fazer o rodígio. Como nós estamos vendo aqui um rotacionado, um capim quênia, são 13 piquetes. Se eu fosse fazer isso tudo, cerca convencional, o tempo para ele construir seria longo, caro e muito material gasto. Na cerca elétrica eu tive economia de tempo, de material, de tudo isso e só benefício. E funciona para ovinos, Marcelo? Segura os animais? Uma cerca elétrica para funcionar para ovinos, você tem que ter medido no voltímetro, no arame, no fio, acima de 5 mil volts. Menos do que isso, você pode ter problema do animal querer passar e ter fuga. Então é essencial, a cerca esteja funcionando bem. Uma cerca limpa igual essa que nós temos, que não tem capim encostando. Os isoladores de canto, castanha, novos, não pode ser ressecado. Isolar bem o morão, como nós estamos vendo aqui. Muita gente usa mangueirinha, esse está sendo usado, o isolador W. E ter um eletrificador de alta potência, certo? Para poder ter eficácia aí no seu choque.